Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindos ao quadro. Nessa aula nós vamos estudar a oxidação de aldeídos e cetonas. Os aldeídos e cetonas também podem sofrer redução, mas as reações de redução nós vamos ver na próxima aula. Nessa aula nós vamos ver somente a oxidação. Os aldeídos, pessoal, eles são melhores redutores que as cetonas. Isso significa que eles oxidam mais facilmente que as cetonas, sendo que os aldeídos reagem com oxidantes fracos. E nós já vimos em aulas anteriores, por exemplo, na aula sobre a oxidação dos álcoois, que um aldeído é oxidado a ácido carboxílico. Então, nas reações de oxidação de aldeídos, os produtos serão ácidos carboxílicos, ok? Mas tem uma reação de oxidação de aldeídos que eu acho bem interessante de vocês conhecerem, que é a formação do espelho de prata. Nessa reação, o aldeído vai reagir com um reagente especial. Esse reagente é chamado de reativo de tollens. Esse reativo é produzido em laboratório e tem essa fórmula aqui que é um pouquinho complexa. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a presença da prata nesse reativo. Então, só para vocês não esquecerem, esse aqui é o reativo de tollens, ok? E essa reação aqui que nós vamos ver agora é a reação de formação do espelho de prata. O que vai acontecer aqui é a redução da prata, então a redução do reativo de tollens. Quem vai provocar essa redução? O aldeído. Se a prata vai reduzir, isso significa que o aldeído vai sofrer oxidação, ok? E na classificação entre oxidantes e redutores, o aldeído aqui tem uma função redutora. Ele é o redutor dessa reação. E quais serão os produtos? Bom, serão vários produtos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um único produto, que é a prata metálica. Essa prata metálica é que vai se depositar no vidro e vai aderir ao vidro, formando então o espelho de prata, formando a superfície espelhada. Ainda serão formados aqui também a amônia e água. Então, olha que interessante. A prata passou de nox mais um para nox zero. O nox não reduziu, então isso significa que a prata sofreu uma redução. E as cetonas? As cetonas também podem ser oxidadas. Só que as cetonas são oxidadas por oxidantes enérgicos, como é o caso do permanganato de potássio, que já é bem conhecido de vocês, e também do dicromato de potássio. Esses dois em meio sulfúrico. E eu vou mostrar aqui para vocês duas reações envolvendo a mesma molécula de cetona. E daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu vou mostrar essas duas reações. Bom, o que acontece quando uma cetona oxida? Essa molécula vai ser quebrada, vai ser quebrada em duas partes. E essa quebra vai acontecer aqui antes da carbonila. E cada um desses pedacinhos da molécula vai gerar um ácido carboxílico correspondente. Então, o primeiro pedacinho da molécula aqui vai gerar esse ácido carboxílico. Olha só. E o segundo pedaço da molécula vai gerar o outro ácido carboxílico, que vai ficar assim. Aqui nós temos a carboxila, aqui o CH2 e aqui o radical R'. Então, foram formados aqui dois ácidos carboxílicos. Logo, nós podemos concluir que a partir da oxidação das cetonas, são formados ácidos carboxílicos. Ok? Na verdade, aqui uma mistura desses dois ácidos. Mas aí vocês podem me perguntar. Professora, por que você repartiu a molécula quebrando a ligação que estava antes da carbonila e não a ligação que estava depois da carbonila? É verdade. Essa ligação aqui também pode ser quebrada. Ou seja, na reação de oxidação de uma cetona, a cadeia carbônica pode ser quebrada em dois pontos diferentes. Antes da carbonila ou depois da carbonila. Se for quebrada depois da carbonila, nós também vamos formar dois ácidos, dois ácidos carboxílicos. Mas se vocês observarem, os dois ácidos carboxílicos formados agora serão diferentes dos ácidos carboxílicos formados na reação anterior. Aqui está o primeiro ácido carboxílico e aqui está o segundo ácido carboxílico. Principalmente por causa da presença desses radicais que são radicais diferentes. Se nós temos aqui radicais diferentes, comparem por exemplo, esse primeiro ácido com esse segundo ácido. Parece que a molécula é igual, mas como o radical é diferente, aqui nós temos R e aqui nós temos R', os ácidos também são diferentes. O mais importante é vocês saberem que quando ocorre oxidação de cetonas, são formados ácidos carboxílicos. Na próxima aula, nós vamos ver as reações de redução dos aldeídos e das cetonas. Não percam e até lá!